E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui para explicar o Battery Checker Bom, o que acontece? Como vocês podem ver aqui, a gente tem 3 baterias Duas, 2S, essa Rino e essa Turnic de 5300 mAh E essa Rino de 1050 mAh E uma 3S da Turnic de 1450 mAh Eu peguei essas 3 aqui para mostrar para vocês que a amperagem não muda nada A capacidade de fornecer a energia da bateria O que muda é o 2S, 3S, que é o número de células em série dentro da bateria Conforme vocês podem ver lá no blog, uma explicação sobre isso Então eu vou agora botar o aparelho para funcionar Vou mostrar para vocês o que ele faz Então essa daqui é uma bateria, vou pegar a primeira 2S Essa daqui é uma bateria 2S com 2 células Então, aqui atrás do aparelho Não sei se vai dar para focar Mas eu tenho aqui um sinal de negativo E aí, 1S, 2S, 3S e até 8S um sinal de positivo Bom, para aqueles que não sabem, o sinal de positivo é o fio vermelho Então eu sempre tenho que colocar o preto, que é o negativo Ligado no primeiro conector E assim que eu faço ele vai apitar Apitou Aparece lá, ó Todas, que é a voltagem de todas 7. alguma coisa Célula número 1, célula número 2 Todas, célula número 1, célula número 2 E a voltagem de cada célula Então ela fica fazendo um ciclo Entre a voltagem geral Que é 7.85 Célula 1, 3.92 Célula 2, 3.92 Então as duas células dela estão equilibradas E ele fica fazendo isso o tempo inteiro O alarme dele vai disparar Para você configurar Tem um botão aqui, ó No meio, atrás Ele é até cortado aqui Isso daqui é um botão, ó Quando eu aperto esse botão Ele muda o valor do alarme, ó Com quantos volts Quando a bateria chegar Uma célula dessa Chegar nessa voltagem Ele vai apitar 2.7 2.8 2.9 3 3.1 Até 3.8 Se não me engano Que é muito alto Não tem porquê Então eu configuro 2.9 ou 3 Vou deixar com 3 Então o que isso quer dizer Quando uma dessas duas células Chegar a 3 volts Ele vai começar a apitar Vocês viram que o apito é bem alto Ele vai começar a apitar Indicando que está na hora De parar o automodelo Isso é legal porque Vocês podem configurar O automodelo Ou o aeromodelo Ou o helicóptero Ou o que seja Então quando você está voando Passou o avião Pé de você apitando Você sabe Opa, está na hora de pousar Porque senão a bateria Vai descarregar muito E corre o risco de explodir E você não vai ser pego De surpresa Por uma falha de bateria No avião Então você pode voar Com mais segurança Não vai ter falha nenhuma Agora eu vou ligar a 3S Vou ligar a 2S A outra Vocês só vão ver Que não muda nada Apesar de você Tem muito mais Capacidade na outra bateria Então como eu disse Negativo Embaixo Preto embaixo Bom, liguei E aí vocês vão ver Que ele mostra Que é uma 2S Todas A voltagem de todas Da célula número 1 E célula número 2 Aí, ó 7.63 3.80 3.82 Agora eu vou ligar a 3S Que é aquela azul Que é uma bateria de controle Vocês podem ver Que ela tem 1C Cadê? Em algum lugar aqui Está escrito É uma bateria Que não é Para o Auto-modelo Porque ela não tem Não fornece muita carga Muita energia Vou ligar ela aqui Vai aparecer um 3S 3S Todas 11.7 Número 1 392 Número 2 391 Número 3 391 Já que é uma bateria Com 3 Células de energia Em série Tudo bem? Então é isso Fica demonstrado aqui O BaterChecker Que está à venda Na nossa loja Qualquer dúvida É só mandar um e-mail Ou postar uma pergunta Lá no blog E é isso aí Obrigado pessoal Tchau